Em Governador Valadares, foi realizado o primeiro seminário regional de agroindústria familiar. Uma das propostas foi discutir o crescimento do setor na região leste e fazer com que os pequenos produtores saiam da informalidade. Nas tendas, os produtos artesanais feitos por alguns produtores da região eram de encher os olhos. Difícil passar e não degustar. Toda a exposição fazia parte do primeiro seminário regional da agroindústria, realizado em Governador Valadares. O seu ermino produz defumados há pelo menos quatro anos. Para ele, o evento foi um dos momentos em que ele pôde divulgar os produtos inspecionados. Na realidade, é uma oportunidade muito grande para o produtor rural, o pequeno produtor, de mostrar os seus produtos e adquirir também um documento para trabalhar, vender o seu produto legal. É uma garantia de qualidade do produto, muito importante para a comunidade, para todo o cliente, porque a certeza de estar comprando um produto inspecionado pela vigilância sanitária, o produto da gente, a carne vem de um produto também inspecionado, que é os frigoríficos. Então, quer dizer, bom para todo mundo. Nesta outra tenda, pacotes de linguiça artesanal. Fernando também comemora a oportunidade de as pessoas conhecerem o produto. É uma oportunidade que nós temos de mostrar os nossos produtos para aqueles que já conhecem e por aqueles que ainda não conhecem, estão tendo a oportunidade de conhecer e também degustar os nossos produtos, para que assim eles possam dar esse feedback sobre esses produtos. E essa oportunidade que nós temos tido aqui, é uma oportunidade também de aprimorar os nossos conhecimentos acerca de produção, de qualidade nos produtos. E essas palestras que estão sendo ministradas estão sendo de grande valor para nós, porque a gente tem aplicado tanto na empresa quanto na nossa vida, na forma geral. Em relação ao seminário, o evento reuniu pequenos produtores da região leste, representantes dos poderes executivo e legislativo e de vários outros órgãos. Na oportunidade, cerca de 50 agricultores familiares receberam o SIN, o selo de inspeção municipal. O prefeito de governador Valadares e presidente do SIN DOCE, o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável do médio Rio DOCE, destaca a importância do seminário. Nós sabemos que os pequenos produtores, os produtores que são chamados de agricultura familiar, têm muita dificuldade de regularizar, principalmente seus produtos. Então, aquele que resolve empreender, tem dificuldade, não tem orientação técnica e aí o consórcio vem ajudar e fazer isso, resolver essa questão para eles, para que eles saiam da clandestinidade. O PROCON-MG, ele é fomentador de políticas de defesa do consumidor em todo o Estado e é claro que a segurança do alimento que chega à mesa do consumidor é nossa grande preocupação quando a gente fala de toda essa cadeia, entender que nós buscamos a harmonização das relações de consumo, que é o que está no Código de Defesa do Consumidor e enquanto o Ministério Público, a defesa de toda a sociedade e a sociedade então vendo os recursos que hoje estão no fundo, voltando nesse serviço, nesse fomento a esse trabalho de municípios consorciados que se unem para poder prestar esse serviço de qualidade à população. Nós estamos levando esse programa para o Estado inteiro e já temos experiências, inclusive em Minas Gerais, de consórcios que são premiados, de consórcios que já conseguem equiparação desse serviço com o serviço nacional, ou seja, são os produtores podendo levar esses produtos para todo o país e quem ganha com isso somos nós, consumidores, que além de ter o gostinho da nossa região na nossa mesa, temos isso com segurança. Hoje o Ministério Público veio juntamente com o Sindoce entregar para cerca de 50 agricultores familiares o selo de inspeção municipal consorciado. Agricultores de cerca de 10 municípios receberam hoje um selo para poder vender seus alimentos em todo o território do consórcio do Sindoce, que hoje é formado por 19 municípios. Esse selo garante que os consumidores terão produtos com qualidade, garantindo a saúde e a alimentação adequada a todos aqueles que adquiriram os produtos. A representante do Sistema Faeng Senar falou sobre a atuação da instituição no evento. Na realidade, o Sistema Faeng Senar são entidades, primeiro, de representatividade do produtor rural, e segundo, de levar a educação, formação para os produtores, para as pessoas do agro. De acordo com o levantamento da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, em Minas Gerais, há 32.479 agroindústrias em quase 740 municípios. E aí Queolares de perucação